Em uma passada rápida durante a manhã em frente às escolas estaduais, logo se percebeu que o dia de atribuição para os profissionais efetivos do Estado estava ocorrendo na maior tranquilidade. As escolas se organizaram e montaram suas comissões de avaliação e contagem de pontos. O clima era de calmaria, porém muito produtivo. Desde as sete horas da manhã, as comissões das escolas estão fazendo a atribuição dos efetivos e até o momento está sendo muito tranquila essa atribuição. Na escola Luísa Mioto Ferreira, do bairro Cidade Alta, o clima também era de tranquilidade. A comissão montada para acompanhar a atribuição está conseguindo conduzir os trabalhos dentro do esperado. O atendimento por aqui, a exemplo das outras escolas, vai até às 17 horas, mas certamente o quadro de efetivos deverá ser atribuído bem antes desse horário. A partir de hoje já estão trabalhando, trabalhando na questão da documentação, no acolhimento aos alunos, na organização, planejamento de forma geral. Também a secretaria, com documentações. Então, a partir daí a gente começa com garra 2019, já sendo escola Luísa Mioto. A assessora pedagógica Maríndia também falou da atribuição dos profissionais contratados. Neste caso, a atribuição acontece no próximo dia 1º de fevereiro. A escola plena, no dia 1º, ela vai atribuir no período matutino aos professores e no período vespertino técnicos e apoio. As demais escolas vai ser o contrário. No período matutino serão os técnicos e apoio e no período vespertino serão os professores. E no dia 4, vai ser aqui na assessoria para completar o quadro das escolas. No mural da escola Luísa Mioto Ferreira, que mata o par, a lista com vários nomes são as pessoas que buscam vaga aqui na escola. Porém, a atribuição e a contagem dos pontos acontece no dia 1º para os profissionais contratados. Era uma luta, que é uma conquista nossa, junto com a comunidade, que buscava e pedia muito que fossem atendidos aqui. Então, a gente conseguiu, esse ano todo mundo junto. E agora é trabalhar e correr atrás do prejuízo. E agora é trabalhar e correr atrás do prejuízo.